Tchau, 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 tchau. Tá combinado. Ai, o que tinha acontecendo? Ei, estou um choque. Ah, agora é. Ah, ah. Oi, pessoal. A gente estava aqui no cartão, sabe, conversando, brincando. Ai, já que a gente voltou, posso contar mais uma história, Ad lifecycle? Ah, não. Vamos, vamos. Gente, vem vem cá. Eu quero contar mais uma história. Tem história! Hora da história! Eu vou contar outra história que tem galinha, que tem ovo, que tem tudo. Porque eu adoro história de galinha. Chama Foi um Ovo, uma Ova, que é também da Silvia Hortoff. Vem navegar no rio da nossa história. Vamos voar daqui pra outro lugar. Se você guarda tudo na memória. Vem navegar no rio da nossa história. Vamos voar daqui pra outro lugar. Se você guarda tudo na memória. Pros seus amigos você pode. Ai, vem comigo, você pode. É divertido, você pode recontar. Um dia, gorda galinha, chamada assim, apenosa, pôs um ovo muito novo, de nome claro gemão. Ai, gente, esse ovo, ele era meio, meio metido a machão. Esse ovo, não vê se pode, nasceu usando o bigode. Ainda recém-nascido, tomava ares de galo. É, gritava o desordeiro. Sou o rei do galinheiro. Falo, gripe, não me calo. O ovo nasceu primeiro. O sol a ouviu lá de cima e balançou a sua crina de cabelos faiscantes e o sol tava danado. Hum, que ovo mais mal criado. Os tempos andam mudados. O ovo, o claro gemão, deu um pulo pro puleiro se gabando e repetindo. O ovo nasceu primeiro. Falo, grito e não me calo. Eu canto igual ao galo. Cocoricó, vejam só. Vejam meu cocoricó. A galinha ouviu e disse, foi o ovo, uma ova, deixa de tanta tolice. Fui eu quem nasceu primeiro. Sim, a penosa, a galinha, rainha do galinheiro. Uma vaca que ia passando, chicletando o seu capim, parou e pensou assim. Hum, mas antes de ser galinha, toda galinha foi um ovo. Hum, todo ovo foi galinha. Preciso pensar de novo. Vem o galo e sua crista, coroa muito eriçada, manto de rei emplumado, Tirando lá do puleiro o tal ovo endiabrado. Fui eu quem nasceu primeiro. Ó, filho caro gemão, vais aprender a lição? Palmadas pra que te quero. Já chega de lero lero. Vou bater no seu traseiro pra ver quem nasceu primeiro. O bumbum daquele ovo, parece, ficou rachado. Mas insistiu danado, o ovo gritava assim. Fui eu quem nasceu primeiro. Falo o grito e não me calo. Não tenho medo de galo. Ninguém vai mandar em mim. Hum, a galinha senta em cima do tal ovo esgoelado. Ali, no choco chocado, o ovo mexe, remexe. Quase vira omelete. Falo o grito e não me calo. O ovo nasceu primeiro, sou o rei do galinheiro. Foi o ovo? Uma ova. Fui eu quem nasceu primeiro. Sua mãe, sim, a penosa. Rainha do galinheiro. É noite lá no terreiro. Todos dormem num só ronco. De repente, ouve-se um estalo. A casca do ovo se quebra. E nasce um pinto pelado. Muito desganiçado, dizendo. Falo o grito e não me calo. Não digo nada de novo. Antes de ser galinha, minha velha foi um ovo. Passa sol, passa lua, passa o relógio maluco com o seu passarinho cu. Foi o ovo ou foi a galinha? Foi a galinha ou foi o ovo? Foi o ovo ou foi a galinha? Foi a galinha ou foi o ovo? Foi o ovo ou foi a galinha? Foi a galinha ou foi o ovo? Ai, de repente veio um recado voando muito apressado no bico de uma pombinha. Ela entregou pra você. É, só pra você responder. Um recado. É? O que será que será? O recado é da pombinha, né? Da pombinha. Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Galinha. Galinha? Não, o ovo não foi. Mas a galinha teve que vir de um ovo. Não, a galinha nasceu do ovo, não foi? Foi o ovo. Acho que foi o ovo. Foi a galinha que matou. Pois é, a galinha que pôs o ovo, mas aí foi a galinha, mas aí quem pôs o ovo que nasceu essa galinha? Foi a galinha que botou o ovo, porque a galinha veio do ovo. É, mas aí tem um ovo que nasceu uma galinha, quem pôs o primeiro ovo que nasceu a primeira galinha? É muita dúvida. É muita dúvida. Sabe o que alguém me falou uma vez? Uma criança me disse que foi o dinossauro. Porque ela me disse que assim, o dinossauro pôs o ovo, né? E aí esse ovo, como na casa não tinha mais dinossauro, eles iam acabar, desse ovo, em vez de nascer dinossauro, nasceu uma galinha. Ah, faz todo sentido, não é? Não, não, não. Não faz sentido, não. Eu acho que a gente podia continuar essa discussão, eu quero saber mais detalhes a respeito desse dinossauro. Vamos ver um desenho agora? Até já. Até já. E aí Tá combinado Legenda Adriana Zanotto